Agora tem a participação do Ovo Anúvio Praxedes no comentário político. Pois é, a governadora Fátima Bezerra considerou muito importante o fato do governo federal ter assumido em solenidade no Palácio do Planalto o papel de coordenar o Plano Nacional de Operacionalização da Vacina contra a Covid-19. Fátima Bezerra também considerou positivo o fato da administração federal anunciar que vai adquirir todas as vacinas que têm um respaldo técnico e científico da Anvisa e a edição de uma medida provisória para garantir recursos, a logística de distribuição e armazenamento das vacinas. A governadora, entretanto, registrou a ausência de um calendário com o cronograma para a vacinação. Ela disse que precisamos ter celeridade para o início do processo de vacinação no Brasil. Ela cobrou registrando em seguida que o estado do Rio Grande do Norte está fazendo sua parte, inclusive com o plano estadual de vacinação. Mas a vacina precisa chegar, por isso, segundo a governadora, é fundamental esse calendário. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse que as vacinas adquiridas serão repassadas aos estados que irão distribuir aos municípios. Os municípios serão os responsáveis pela aplicação. Pazuello informou que o governo federal vai comprar vacinas aos laboratórios produtores que forem aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Além das vacinas, também estão sendo adquiridos agulhas, seringas e equipamentos de refrigeração para a conservação das vacinas. O presidente da República, Jair Bolsonaro, anunciou que vai liberar, ainda esta semana, através de medida provisória, 20 bilhões de reais para a distribuição e conservação das vacinas. Tomara que isso possa acontecer o mais rápido possível.